Música Como é que é rapaziada? Frequencia record na casa mais uma vez vocês já sabem qual é a idéia Segunda temporada Bees rolling aí sempre com vocês DJ Natcha na minha bag, já sabem qual é a ideia Já viram como é que vamos marcar essa temporada 15 beats, 15 artistas Então como tal, hoje tenho aqui o primeiro artista aqui na Vibe Green Vibe, ou seja, Trap Vou já chamar o artista aqui dentro já T-Ace 2845 com X de Rappers A vir aqui mais um deles T-Ace Ok, fala com a minha dica Ready para matar o mamba, isso Let's go Tem cuidado onde andas, tem cuidado em quem pisas O que vai também volta, o carmes e a estela chegam no aviso Tô busy, tô atrás da divisa Tipo aqui nesse na frequência, então boy, sintoniza Dirty money, tá na caixa do Air Force Clean money, tá no visa, bem, gajo, agiliza Quanto era mais lisa que a Mona Tô corra atrás da massa, tipo Maradona Olha perto, nenhum gajo não show na minha zona Afim, tá a bigs, tipo Maradona Círculo mais fechado, com uma pussy virgem Nascido e criado, nem me essa é minha origem Reiras ou fãs, eles fingem que bocas de baixo não me atingem Nego, tô na via do gajo Não consegues, não tentares Não invento, desculpa, boy, faz Não aprendes, não é raro, chego sem olhar pra trás Pouco não chega, sempre atrás demais Não me confundo, não somos iguais Salva do sul, nega, são animais Onde estão todos atentos a sair de baixo Puta, police, go Bófia chegou, rebentou, não encontrou Passado em passado, nada me fatigou Cada queda que eu dei motivou, mas não mudou quem sou Move, tem silêncio, leilou Deixa o sucesso fazer barulho Sangue da banda com orgulho Olha pra mim, isso não é trip, é mergulho Toda a minha vida foi um fight, Tekken Tô dentro do campo a comandar, tipo Beckham Rappers gostam de mentir nos chãos, I don't respect them Too much drip, e aqui ninguém secam Too much sauce, em primeira family O dinheiro em segundo, you gotta move like a boss Terceiro é mais dinheiro, atrás do pepá tempo inteiro Nunca esqueço de onde eu vim, então nunca fico lost Muito obrigado pela tua presença Obrigado eu, obrigado eu pelo convite Ok Muito obrigado amigo, vieste com uma cena forte Aliás, tu estás com cenas boeda fortes Já lançaste os mames ou não? Já estamos aí, já lançaste os meus mames Agora estou a preparar o meu EP, portanto fiquem ligados, sobrevivendo, está a vir Ok Estão a ver aí em casa então, é só seguir aí o Instagram aí, as plataformas digitais E aí do T-Ace ou não? E aí do T-Ace, fiquem sintonizados, porque a frequência também está a vir com mames pesados Não é só o T-Ace, então Ok Não há dúvidas, é nós, estou só de 45, tudo junto, geral E é mesmo assim, T-Ace, muito obrigado aí pela tua presença mesmo Para com esse record sempre agradecer aí o apoio aí da rapaziada que está toda aí disponível É mesmo assim, a gente vamos bazar mais para a semana, estamos aí de volta com outra vibe Outro artista, é nós Outro artista, é nós